Música 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 Amém. 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 Se titula... Vámonos. Obrigado. 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 O nosso amor é o nosso amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Levo ya dos días en esta cantina, dos días encerrados tomando licor. Unha gachita, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción. Isto que me passa, não é nada impidável E o pedido de vida, se o desejo eu O que me mariachis, outra vez o mesmo É a que me leva até o coração É o abandonado, toquenla de novo Toquenla de novo, é a que me leva até o mesmo campeão Aqui está seu cuento, medido e desejo Já me leva muito, padre e senhor Que o mariachis dizem, já estamos cansados Eu só contesto, hágame um favor Para variar um pouco, toquenla de novo E o que me leva até o coração É o abandonado, toquenla de novo E o que me leva até o mesmo campeão E o que me leva até o mesmo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, essa sim vai ter conhecido. A enteradora. De memória. Os podeis ajudar, hein? E se algum... Pedro, por exemplo, um ex-componente do grupo, poderia ser humilhante para o tema para a história, estaríamos sempre agradecido. Aba, Pedro! A enteradora. Um beato, um beato... A enteradora. A CIDADE NO BRASIL 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 Por minha terra bendita que chingou a água E essa terra que entende a minha alegria Aí vai a vida minha, aí vai meu coração Corazão que nasceu para ser rebelde Porque sabe perder quando se perde Porque sabe gritar quando se gana Que vivo a minha chicoa Não importa se venho de delimida Não importa se venho de camargo Se sou de casas grandes, de Juárez o Parral E não importa que todo seja chingou a água Que minha sangue seja sangue e caramuá E levar as costumbres de minha raza Metidas em alma como algo de igua Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que soa de caminhos Tierra que duela a sonor Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna e de sol Que bonito é sentirse chingou a volta E brindar por os aires um barato Que marque no espaço a ruta do valor Enfrentar-se a destino caracal Adorar y com pasión con los chihuahua Cantar en compás de mi guitarra Cantores de mi tierra Con todo el corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Viva Chihuahua, viva Chihuahua, que é a ventira bañada de ronais do sol. Espera o viva Chihuahua, que é o Me estão dizendo que estamos aqui, que parecem do sesma. Não há água. Não há água, por favor, por aqui. Não há água, não há água. Água, água. Vamos ver, vamos ver um tema que... ... que é vida sem água. Algo que está aqui, água. Água, água. Não, eu vou repetir. Eu vou repetir. Água, água. Água, água. Isso é maravilhoso, por favor. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para vocês. Eu vou repetir. Você vai? Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir para a reina. Guadalajara, Guadalajara 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando sufre, me penso que lade, tan solo por ti. Quando sufre, me penso que lade, tan solo por ti. Por um amor, me penso que lade, tan solo por ti. Por um amor, me penso que lade, tan solo por ti. Por um amor, me penso que lade, tan solo por ti. Agora vou fazer um tema de rabiosa actualidade. E o título é que irás en ti, tu manida. Muito bonito. Obrigado. 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 E aunque eu não o disseram, vou morir de amor. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Estava dedicada para a minha sobrinha grata que está por aí, não sei se está por aí. Que ia falar dessa canção. E para todos os que gostem dessa canção, claro que sim. Amigo, que te passa? Estás chorando. Seguro é por desejar de mujeres. Não há golpe mais mortal para os homens. Que o vento e o externo, esses seres. Amigo, vou darte um bom conceito. Se quer deslutar de seus prazeres. Consigo e unir todas as que queres. Comprar de uma dada, simplesmente. Que o vento e o externo de vocês. Amigo, com um externo, sem que perdura. A chicas, com beijos e rurrura. Atalha de loucas e loucura. Amigo, com uma dada, com flores, com canções, flores, valles. Que não há uma mulher em este mundo. Que não há uma mulher em este mundo. Que não há uma mulher em este mundo. Que não há mulher em este mundo. Que não há mulher em este mundo. Amém. 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 Ese escapou. Significa cantar. Somos del pueblo. Somos del pueblo. Bueno, voy a contar un chiste. Esta es la verdad que estamos en México, aquí arriba. Estos otros mexicanos que bajan el rancho, que tenían un rancho allá. ¿Eran rancheros? Os bajan a la ciudad. Seguramente, cada uno lo sabréis. Un chiste. E isso que baixaram os todos os mexicanos na cidade E não queriam... Todos os mexicanos na cidade Que não haviam ido na vida E queriam volver, que tinha um homem E isso que... A um dos mexicanos e ele... A um dos da cidade Pôs aqui, pôs aqui, pôs? E aí, aí, à esquerda A direita tem um restaurante Aí tem um restaurante E ali, pôs ali, pôs ali Pôs ali, pôs ali, pôs ali, pôs ali Restaurante La Rima Onde se lo atende, por estilo E nisso que vai entrar dentro E aí, depois, a gente nos dá de comer, pôs ali Que há gente que nos sirve Se sentia aqui na mesa E... E começam a chamar ao mesero Mesero, mesero, por favor, mesero E aí, eu me interrogo, passando aí, os tíos com os pratos No caso E dizem, pois aqui está o sueldo, é tu? Aqui não nos faz o peso E nisso que chega Uma parruquita de novios Assim, paga os dedos E pega assim, dois golpes na mesa Mesero Lero, lero Lero, lero Lero E chega a mesero e dizem Que se lo ofrece ao caballero Que le atendo con esmero E dizem, pois mire, para mim Que sou minha mamã Que é o caballero Que é o caballero Que é o caballero E para mim Que é o caballero Que é o caballero E dizem, pois mire, por favor, é o caballero E dá-o e dizem, pois para mim que sou um grande E me pones um grande E para mim novia Que está meio ronca e depois, agora, a coca eu estou aqui na panorrego e o mesero, o mesero e ele dizem, companheiro esse como vamos atrevar aqui, o que é assim? ele dizem mesero, lero, 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 lero atendamê, soculero e dizem. Que vai tommar o senhor por diosero anajoso ao redor rochero e ele diz militares para mim me sempre é um chumetoso pedazo de cabrão e ele diz o camarero os vienes com a ensalada hijo de la machinada e ele diz si, pegamos topo vinagre me cago en tu puta madre aplausos e ele diz 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 agora vou cantar uma canção que, se que dura, não tem amenazas eu quero me das avisco eu tenho muito mas assim né mas assim né e aí vim 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 Não me amenazes, não me amenazes Se já está decidida a buscar outra vida Não me amenazes, não me amenazes Que já estás grandecita, já entende a vida Já sabes o que faz Porque estás que te vas E te vas, e te vas, e te vas E onde has ido? E eu estou esperando o teu amor Esperando o teu amor Esperando o teu olvido Não me amenazes, não me amenazes Se já foi teu destino Olvidar Mi carinho, pois agarra tu rumbo e vete Pero não me amenazes, não me amenazes Já joga o teu suelo Aí traes a barra Mas eu tenho que te vas Mas eu tenho que te vas Porque estás que te vas E te vas, e te vas, e te vas E onde has ido? E eu estou esperando o teu amor Esperando o teu olvido Esperando o teu olvido Esperando o teu olvido Porque estás que te vas E te vas, e te vas, e te vas, e te vas E onde has ido? E eu estou esperando o teu amor Esperando o teu amor Esperando o teu olvido 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 Bom, agora, agora vem a luta do rito, para o grupo de olvido, para o grupo de ouvido, 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 E um dia compreenderás que no ente o outro dia Que todo o seu orgulho A banda que viveu Lleva um grande sorriso Lleva um grande amor E essa tua sua vida Me moriré de astilo A banda que viveu Lleva um grande sorriso Lleva um grande sorriso E essa tua sua vida Me moriré de astilo Lleva um grande sorriso Lleva um grande sorriso Lleva um grande sorriso Lleva um grande sorriso E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu irmão. La barra em que me irei, e no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu irmão. E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu irmão. E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu irmão. Eu me encantaria, meu padre e meu filho. Padre, padre. E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu irmão. E no meu sangue sinto. E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu sangue sinto. E no meu sangue sinto, me moriré a ti, meu sangue sinto. Este era dos gitanos. Padre, ele me dijo que ia me la faragoneta. Me la furgoneta, me la faragoneta. E dentro de lo que nos parla a la Guardia Civil, me abre una botanilla, el guardia civil, el gitano, e dice, ah, eu sou no guardia, tu quiere usted? A ver, permiso para conducir. Aparta, dijo mío a la derecha que va a conducir ese no guardia. Aplausos Bueno, eh... El samarotín, lógicamente, el pajarón con periata, el cupido, el cupido. Pues, no vino a nadie, pero hay uno que le ha pegado un flechazo. No, no soy un flechazo. Ha sido una grada de pano, pero no el pecho. Esta canción se la dedicamos a Patrizio. Y llegaste tú. Aplausos 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 Mas quando eu me lembraste tanto Me motivaste a amarte com um carinho E quando eu me lembro a minha vida mudou E quando eu me lembro a minha vida mudou Amém. 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 Eu sou um grupo, e eu sou um amigo que eu sou um amigo que vem aqui E justamente, eu sou um amigo que vem aqui em uma cidade Que seu nome é Cristina e um abraço para mim, por favor! O que damos? O que vem aqui no sul? A Iker, a Iker, Jorge, a Siê, a Richard e a Medina Como principal de Instagram e me puse a dar um guests a todos Não sei soltando cada vez pelo canal Nós queremos que ven e de muita atenção entre nós A CIDADE NO BRASIL 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 ABÉN DATA, N faith in competing a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE CODE NAPID blown A CIDADE NO BRASIL Eu estou ficando por os senhores Eu estou ficando por todos os seus rites Eu estou ficando por todos os três E eu sei bem que estou fora E o dia que eu me derrubo Sei que terás que chorar E eu me derrubo Dirás que não me quisiste Mas vai estar muito triste E assim te vais a perder Por dinheiro e sem dinheiro Sun đầu o que quero E para nós estaré Não tenho controle de vida e ninguém que me compreça, que eu sigo sinto em ele. Uma pedra do caminho Me enseguida que o meu destino Era rovário, rovário, rovário Depois me diz o marriero Que não tem que levar primeiro Mas tem que saber Como quero e sem dinheiro Faz sempre o que quero Minha palavra é sua vez Não tenho trono nem reina E ninguém me compreende Mas eu sigo sempre em mim Muito obrigada Obrigada Bom, a sido um placer estar com o meu destino Uma gozada Que é uma maneira de desenvolver Que é todo o grupo Então, saluda simplesmente todo o grupo Já temos uma apresentação E um placer estar com o meu destino Que é um placer estar com o meu destino Que é um placer estar com o meu destino O que é um placer estar com o meu destino Então, ensino Mas eu trai o seu placer Meu destino Devei as costas Obrigado. Bom, pois sim, vamos a fazer o destino. Que tal? 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 Bom, vamos lá, venga. 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 Amém. 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 Cámara. Amém. Amém. Hasta el próximo año. Si Dios quere, el día de nuestra camarada nos veremos aquí. Vale. Gracias. Obrigado. Obrigado.